A gente já teve uma visitação bem grande no primeiro evento. O segundo evento, o primeiro dia, está surpreendendo de uma forma que a gente não esperava. A visitação está boa, a gente está tendo chance de apresentar lançamentos que a gente está trazendo para cá hoje. E é uma oportunidade de a gente estar revendo os clientes da região também. Então, assim, é um evento que tem crescido bastante, a gente acompanhou o primeiro e o segundo agora. E a empresa até ficou admirada de ver isso. E o investimento para o próximo ano, com certeza, vai ser maior também, visto a representatividade que está tendo para a gente. A gente está trazendo alguns lançamentos, então a gente está trazendo um equipamento, que é o NetCheck, que é um equipamento para poder fazer verificação de rede. Então, hoje existem equipamentos muito caros no mercado, que não refletem a realidade de um provedor pequeno de internet. Então, a gente está trazendo uma ferramenta de custo acessível, e que faz vários testes, que são os principais testes que um sistema desse precisa, que vai ter um preço 20 vezes mais barato do que um equipamento normal de mercado. A gente está lançando a nossa rede FTTH, e já tem equipamentos que trabalham com FTTH, mas a gente usava soluções integradas. Então, a Volt agora está entrando no mercado com soluções 100% desenvolvidas aqui no Brasil. Então, a gente tem soluções que são trazidas da China para cá, algumas são montadas aqui, mas nenhuma realmente, além da Parks, que é uma fabricante nacional, todas elas vêm de fora. Então, a gente vai ser a segunda empresa brasileira que vai fabricar e desenvolver toda a tecnologia para essa linha aqui dentro do Brasil. Então, essa é uma oportunidade de apresentar para os clientes. Sim, é uma grande oportunidade. E a gente já tem notado, digamos, nessa primeira manhã e nesse pedaço de tarde aqui, que a receptividade do pessoal para esse tipo e para essa linha nova é muito grande. Então, para a gente, Volt, eu, enquanto Volt aqui, a gente está muito satisfeito com o benefício que a feira tem trazido para a gente. Música Música Música